Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar Valeu! No Tag Games de volta! Então gurizada, dessa vez eu venho trazer aí pra vocês todos os times brasileiros atualizados Deu um trabalhão pra atualizar cada time, cada jogador Então eu peço aí pra vocês já deixarem o gostei, deixarem o like pra ajudar Porque cara, demorou bastante pra eu pesquisar cada jogador dos times que faltavam né, pra serem atualizados E foi com muita pesquisa, muitas noites sem dormir que eu tava essa semana aí em busca disso pra deixar 100% atualizado Eu não fiz nenhuma transferência pra quem já perguntar, eu apenas atualizei os elencos que estavam com nomes errados dos jogadores Então eu vou passar esses jogadores pra vocês, todos os times brasileiros aqui, é só vocês colocarem na ordem, alterarem o nome na ordem como vocês estão vendo aqui Os nomes vão estar errados de alguns times, a maioria, e vocês vão só apenas alterar o nome no seu Pro Evolution Soccer 2017 aí Não tem Option File disso, pelo menos ainda não consegui Mas vocês já quebram um galho né, vocês já podem pegar aí, ver os nomes dos jogadores E estarem aí alterando manualmente no seu modo editar Beleza gurizada? Espero aí que vocês tenham gostado disso realmente Porque levou um trabalhão pra mim fazer isso, pra trazer pra vocês Já tinha gente perguntando Então aqui no Internacional tem um porém gurizada, vocês podem ver aí, eu não lembro qual é a posição que eu troquei, de qual jogador Mas tem jogador aí que eu troquei a posição, mas deve estar na ordem Por exemplo, o Valdívia ali, se eu não me engano, ele tava como meia, eu botei como atacante Então é só vocês alterarem o nome e a posição do jogador dentro do menu do jogador, beleza? Então aí espero que vocês consigam aí alterar, fazer essas alterações Pode levar um tempinho, mas é rápido gurizada É muito, muito bom, fica muito bom resultado A ponte preta aqui, por exemplo, o aranha ali Ele não, ele não, não, não tava com a idade correta Você deve colocar também, vou até entrar no aranha pra vocês dar uma olhada E colocar ali a cor dele mais escura, né? Ele deve estar aí pra vocês com 17 ou 18 anos, alguma coisa assim, 19 Alterem pra 35 anos e altura 1,85 ali e escrevam aranha, beleza? É só alterar, é naquela ordem, os jogadores são todos na mesma ordem É só fazer alteração Então, qualquer dúvida, comentem aqui nos comentários Deixem qualquer comentário aqui Que eu vou estar respondendo a vocês assim que eu puder, beleza? Os jogadores aí estão tudo corretos Tudo com os nomes alterados, os elencos todos atualizados Em breve aí vai sair a atualização da Konami Que a atualização consiste apenas nas transferências E alguns nomes corrigidos Não vão estar todos 100% Mas então, quando vier a atualização É só fazer a atualização das transferências Porque os nomes dos jogadores A Konami não vai atualizar praticamente nenhum Então, vocês já vão estar com o nome tudo atualizado Leva algumas horas aí pra vocês estarem atualizando Mas não é uma coisa que vale muito a pena, curiosidade Então, qualquer dúvida aí Deixem nos comentários Se inscrevam no canal se vocês não conheciam ainda Deixem aquele gostei aí Que ajuda demais Vocês não sabem quanto que ajuda vocês deixando o gostei É só deixar o like Que tá aqui embaixo Do vídeo Que vai ajudar bastante Porque, cara Levei muito tempo pra pesquisar E fazer E editar Todos os times aqui pra vocês Então, o mínimo que eu peço aí É um like Beleza, gurizada Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos Então E Falou E não se esqueçam de passar na loja aí Da Game On Digital Que vai estar na descrição Com ótimos preços O PES 2017 Vocês não adquiriram ainda Podem usar o cupom de desconto Que é Tag PES 2017 Vai estar na descrição aí o cupom E também o link da loja É só vocês aí passarem lá no site Colocar o cupom E comprar na pré-venda E podem usar esse cupom também Qualquer outro jogo da loja